Quem lava no lavador, lavou, eu gosto é de lavar. Não faça como a sereia que fez três letras no mar, quem lava no lavador, lavou. Olá, sou Marcelo Santana, sou analista de tecnologia e aqui na banda sou guitarrista. Me chamo Lula, tenho 38 anos, sou advogado e aqui na banda eu desempenho a função de baterista. Oi, eu sou o Igor Peca, sou músico percussionista. Acho que é onde eu dedico todo o meu tempo à percussão. Sentei, sou mais um que vem pra somar, junto com as meninas. Olá, sou Danilo Ornelas, sou músico e educador. Estou aqui com esse instrumento que é o baixo, tentando não atrapalhar as meninas ali na frente. Eu sou Ingrid Luizzi, tenho 35 anos. Eu dou aula de canto no Centro Educativo Fé e Alegria, desde o final do ano passado. E aqui eu sou uma das vocalistas. Eu entrei recentemente, eu sou a última do grupo, entrei a caçula, vamos dizer assim, entrei em 2015. Eu sou Cris, sou geógrafa e trabalho com produção cultural também. E toda a banda é desde o início, desde quando ela começou. E estou aqui com as meninas cantarolando. Sou Geisa Pena, sou artista, educadora. Estou aqui contribuindo com o processo do Mulheres, desde o beijo, né? E por aí vai. Eu me chamo Tassila Mendes, sou comunicóloga, tenho 32 anos. E também estou desde o início na formação dos vocalistas do Mulheres e do Menino Público. Em 2011, eu estava num show e só tinha uma mulher que se apresentou. Aí eu fiquei assim, nossa, cadê as mulheres na cena musical aqui da região, né? O que é com isso e tal? E aí eu falei, vou procurar as meninas que estão atuando na cena. Aí eu conheci a Cris. A gente conversou bastante sobre o que poderia ser, se seria um show, se a gente poderia convidar outras mulheres e tal. E aí ela chamou outras meninas. E também tivemos o auxílio do CEDOC, por meio do professor André Rosa. A gente sentou, conversou, 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 até que chegamos à ideia de fazer essa pesquisa de campo e trazer à tona essas cantigas. A banda Mulheres nasceu de um conceito, primeiro buscando ancestralidade, através da pesquisa que a gente fez com as lavadeiras, marisqueiras, trabalhadoras do cacau, com dona Valdeires Teixeira, aqui do Salobinho, que foi a nossa mestra que abriu o seu coração e sua casa, as suas memórias para a gente. E o intuito da banda é realmente trazer essas canções vindas das nossas ancestrais à tona, ao público, para que a gente conheça, para que a gente cante, para que a gente entenda os processos históricos e também a história dessas mulheres. E aí a gente desenhou esse projeto de uma forma coletiva. Conseguimos um financiamento por meio do Calendário das Artes, que é o edital da FUNCEB. Conseguimos 10 mil reais para montar o show. E foi tudo assim, em dois meses a gente captou, montou e apresentou. E aí quando terminou de apresentar, todo mundo em êxtase, poxa, deu certo, todo mundo gostou, todo mundo quer ver de novo. E aí, a gente é uma banda, a gente é um projeto, a gente é o quê? E aí a gente se tornou uma banda, a gente decidiu botar isso para frente. Música Música As expectativas para o futuro é realmente trazer essas músicas de domínio público, especificamente da nossa região por enquanto, que é o que nós estamos trabalhando nesse momento, para o maior número de pessoas possível. Mostra que essas canções que nós cantamos, elas retratam o cotidiano da lida, do trabalhador da região de Ilhéus e Itabuna, da região sul da Bahia. Nós estamos trabalhando as canções de domínio público da região Cacaureira, tanto é que, por exemplo, o Lavador retrata exatamente as lavadeiras da região Ilhéus e Itabuna, tanto é que foi a nossa Val que passou as músicas para nós. Ela foi lavadeira do Salobrinho e foi uma poderosa fonte de pesquisa para todas nós. Tem tanta gente para agradecer, nossa, seis anos, agradecer aos meninos que compraram essa ideia, agradecer às meninas, agradecer à TV UESC por abordar esse tema, agradecer à dona Val que está sempre disponível e disposta, agradecer às marisqueiras, dona Dena e dona Maria que também estão lá na Joerana, que a gente foi na casa delas, abusar elas, elas cantarem o samba de roda para a gente. Falar que a gente precisa olhar para o nosso umbigo, sim, tudo tem começado aqui, que a gente está em uma região muito massa, muito rica, as pessoas de fora veem muito mais essa riqueza do que a gente e esse projeto é para a gente olhar para o nosso umbigo, para o que a gente tem. A gente está aqui através de muito trabalho, muita dedicação, sacrifício e tudo que a gente aprende é com muita luta, dedicação, esforço e com muita paixão mesmo. Sem paixão a gente não anda para frente, não. A gente vai lançar o EP, em breve estará nas plataformas digitais. E curtam nossa página, nosso Instagram, nos sigam. A gente está na culminância desses seis anos de projeto, então tem muita coisa boa acontecendo. Alguns shows estão previstos para acontecer neste semestre. Então, curtam, sigam, fiquem de olho, porque a gente tem muita coisa para compartilhar com todo mundo. Ok? 5 Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto